Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês os 40 anos do álbum Quilenal, disco de estreia do Metallica. O Quilenal é o disco de estreia do Metallica, lançado em 25 de julho de 1983. Inicialmente, o disco se chamaria Metal Up Your Ass, teria uma outra capa. Porém, a gravadora achou muito agressivo e mudou o nome para Quilenal. E teve a ideia da capa foi o Cliff Burton, baixista, e o título foi sugerido ali pela gravadora. Lembrando que Quilenal chegou a vender 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E em 2017 foi eleito o 35º melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista Rolling Stones. A formação original do Metallica, em 1981, quando a banda foi fundada, trazia o James Hatchfield, o Lars e o Ron McGovern no baixo. E o Dave Mustaine na guitarra solo e no back vocal. Ron McGovern saiu da banda após descobrir que James e Lars planejavam substituí-lo. Então, furioso, ele pediu demissão. Cliff Burton entrou em seu lugar. Dave Mustaine e James Hatchfield tinham conflitos de personalidade. Com o Mustaine mais tarde definindo a rivalidade como havia personalidade em excesso na banda, tais tensões culminaram numa briga onde Mustaine e Hatchfield chegaram às vias de fato. Agredindo-se com socos, o motivo da briga teria sido o cachorro de Dave Mustaine, que estava arranhando a pintura do carro de McGovern. Segundo Mustaine, Hatchfield, que estava bêbado, preferiu um chute contra o seu cachorro. Apesar das diferenças, as contribuições de Dave Mustaine nos primeiros anos do Metallica não foram totalmente negligenciadas. Ele recebeu crédito de co-autoria em 4 das 10 faixas de Quilenal. Porém, faltando um mês, Dave Mustaine acabou sendo demitido da banda e da gravadora Mega Force. Dave Mustaine saiu do Metallica dizendo que formaria uma banda melhor e muito maior que o Metallica. Tanto que o nome Megadeth é em protesto ao nome Mega Force. Porém, Dave Mustaine afirmou que havia dito a banda para não utilizarem suas músicas, mas James e Lars contestam tal afirmação. Mustaine também reivindica os solos das músicas em que tocava junto com a banda. Porém, o motivo de sua saída do Metallica, além de brigas, conflitos, desentendimentos, álcool e as drogas, foi também um fator decisivo para a sua saída. Porém, sem Dave Mustaine na banda, o Metallica contrata Kiki Hammett, do Exodus. O Exodus que só veio gravar o seu primeiro disco, lançar o seu primeiro disco, só em 1985. Kiki Hammett teve menos de um mês para aprender a tocar todas as faixas do Quilenal. E o Quilenal tem um total de 10 faixas. E vamos falar de cada uma delas. O disco abre com Hits The Lights, uma excelente faixa para se abrir um show. E claro, para se abrir um disco também, excelente canção, que dispensa comentários e que vira e mexe aparece no repertório da banda. A segunda faixa é o clássico The For Rossman, uma das composições de Dave Mustaine. Originalmente, essa música se chamava The Mechanics. Porém, com a saída de Dave Mustaine, Metallica resolveu mudar o título da música. Lembrando que The For Rossman, do Metallica, é a mesma The Mechanics do disco de estreia do Megadeth. O disco segue com outra composição de Dave Mustaine, Jump and the Fire. A quinta faixa do disco é uma faixa instrumental, onde o Metallica abre o espaço para Cliff Burton. Seu contrabaixo distorcido, parecendo uma guitarra, é o ponto alto dessa faixa instrumental. A sexta faixa do disco, uma das minhas preferidas, é o Whiplash. Canção curta, rápida e direta, e que funciona muito bem ao vivo. Outra faixa interessante, Fun 2 Lord, sétima faixa do disco, e também composição de Dave Mustaine. A oitava faixa é No Remorse. E a nona faixa é um clássico absoluto, indispensável em qualquer show do Metallica. Há mais de 20 anos, o Metallica encerra seus shows com Chicken and Destroy. Canção que funciona perfeitamente ao vivo. Claro, principalmente para o encerramento de um show. E o disco se encerra com a faixa Metal Militia, também composição de Dave Mustaine. Sem sombra de dúvida, Kilenal pode não ter tido uma grande produção, uma boa produção, mas foi um disco espelho, um disco referência para as outras bandas de Thrash Metal que estavam por surgir, que estavam por surgir naquela época. O Metallica largou na frente, na corrida, pelo primeiro disco de Thrash Metal. E Kilenal acabou influenciando bandas como Anthrax, Exodus, Slayer e dentre outras bandas do gênero. Kilenal é um disco importantíssimo para a história. Thrash Metal é o pontapé inicial do Metallica em sua discografia. E para vocês, qual sua faixa preferida de Kilenal? Utilize os comentários e deixe a opinião de vocês e o que vocês acham dos 40 anos do álbum Kilenal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!